Namastê A discussão da rotina adequada Para quem está saudável E para quem está padecente Vai envolver você ter A perspectiva inicial do tipo Acordar no Brahma Murta e etc Não necessariamente é válido para todo mundo Fazer atividade física Olhar a ação e etc Não necessariamente é válido para todo mundo A todo instante Porque a pessoa tem que estar saudável Se ela acabou de sair de uma gripe, de um resfriado Ela não tem que ter a mesma rotina Puft, capítulo 1 Agora vamos abrir uma caixinha mágica Que é chamada de Sadvrita Então, dentro do conceito De saúde E de causas da doença Existe a noção De conduta ética Do Ayurveda Esse tema, ele ainda é um tema Bastante, digamos assim Envergonhado Dentro do armário Do Ayurveda Porque ele envolve Os yamas e niyamas Do Ayurveda Então, só para vocês terem uma ideia Se você quer ser saudável Do ponto de vista Ayurvedico Se a gente fosse fazer uma transposição a isso Se você está assistindo um pôr do sol E você está curtindo o pôr do sol E chega uma pessoa para fumar Alguma coisa que seja do seu lado Do ponto de vista Ayurvedico Talvez você tenha que sair dali Ah, mas é natural Não sei o que, etc e tal Ok Mas qual é o estado mental Da pessoa que está sentando do teu lado? É um estado relaxado Ou um estado perturbado? Não estou dizendo que necessariamente Só porque a pessoa Isso daqui está longe Isso é um discurso anti-cannabis Tá, gente? Mas entenda Que a maior parte das pessoas Noiadas Que vão estar ali Não necessariamente São pessoas rasta Que estão usando A cannabis De uma maneira consagrada Isso vale para eu acho Isso vale para um monte de coisa Então A nossa conduta Com quem que a gente se associa Com os lugares que a gente se associa E com o tempo que a gente se associa Essa parte do tempo é mais feia jantando Mas segura aí Faz parte Da rotina de uma pessoa saudável E de uma rotina de uma pessoa Não saudável O que isso significa? Quando você está saudável Você deve, de alguma forma Fazer a tua prática E fazer serviço aos outros Ao próximo Seva De uma forma Onde isso seja Um retroalimentador Da sua saúde psicológica E espiritual Então para a pessoa Que já está saudável E digamos assim O Agni está funcionando O cocô está funcionando E etc E tal O passo seguinte Da saúde Do Swastavrita Ayurvédico É o desenvolvimento Psicospiritual da pessoa No contexto No contexto aonde Ela não está acordando No Brahma Para ficar no Instagram Daí isso acontece muito Muito indiano acordou Quatro da manhã Desde sempre Então eles continuam acordando Quatro da manhã Mas acordam e ficam no WhatsApp Do ponto de vista do Conceito de Sadvrita Que é a conduta ética Da saúde Isso não cabe Até assistir novela Tinha uma vez que Há bastante tempo Assistindo as aulas com o Ruguê Ele virava e falava assim Você convidaria essa pessoa Que você está assistindo na novela Para conviver contigo na tua casa? Aí as pessoas falam É claro que não Essa pessoa é um canalha Não sei o que Então por que você Janta com ela todo dia Na novela E etc Então existe Uma noção De que o que você come E o que você assiste Enquanto você come O que você conversa Enquanto você come O estado da sua mente Enquanto você come É muito importante Para o que a tua célula Emocionalmente Vai ficar afinada Naquele campo de frequência Do ponto de vista Mais viajandão O estilo de vida Yógico Ele meio que é Uma condição Fundamental Para um desenvolvimento Ayurvédico 2.0 O como que a gente Opa Só um segundo O como que a gente faz Para No nosso dia a dia Começar a ter As seguintes questões Do tipo Meu padrinho Acordando Acordando cedo Está todo mundo Está todo mundo Digamos assim Fazendo o que quer Achando que tem direito De fazer o que quer Perder um pouco Essa borda De respeitar o outro E etc Então do ponto de vista Da nossa saúde Se a gente sai de casa A saúde ayurvédica O quanto que você fala Verdade No sentido de Sóço da Vrita Está essa palavrinha Que a gente está apresentando hoje S-A-D-V-R-I-T-T-A Ou R com um pontinho embaixo Sado Vrita É você perceber Que a sua conduta ética Faz diferença Na tua vida global Você procurar Ter uma verdade Que seja Suficientemente gentil E considerando o outro Mas evitar Ficar fazendo Média social Porque Falar aquilo Ia ser digamos Insocialmente inadequado E assim vai Então Do ponto de vista Do S-A-D-V-R-I-T-A Começar a ter Essa noção Quando a gente estiver Fazendo o capítulo 2 Do Ayurvédia São Escritão A gente vai pegar A parte 2 Do capítulo 2 Do Ashtangarhidaya Do Satrasana Que é O Dhinacharya Que é a rotina saudável De uma pessoa saudável É dividido em duas partes Essa parte Que a gente chama De rotina diária E uma parte Que é chamada De Sado Vrita Não importa Se você vai concordar Com Vagbata Não importa Se você vai concordar Com Tcharaka Não importa Se você vai concordar Com quem você esteja A ideia é de que Para você ser saudável Você precisa ter Um questionamento Assim É ético Eu eventualmente Digamos O que seja Achar o presidente Da república X ou Y E ficar comprando Título do governo E achar que não tem Nenhuma coisa Nada a ver com o outro É certo eu Dizer que o problema Do tráfico Nas cidades É um problema gigantesco E ficar comprando Maconha do traficante Achando que aquilo Não custa nada Na verdade Não tem impacto Nenhum É a problematização Ética da nossa vida Onde de uma maneira Kármica Muitas vezes Você não está sentindo Aquilo imediatamente Mas as coisas Vão reverberando Agora do ponto de vista Do Atura Vrta Que é A conduta De quem está Doente Muitas vezes Essa pessoa Ela não vai conseguir Entrar nesse Questionamento Moral De uma forma Facilitada Pela saúde Metabólica Que ela está Então a ordem Do desenvolvimento Psico-espiritual Dentro da cultura Védica Primeiro você Aprende a manter O teu Vata Pitikafo Minimamente em ordem Você aprende Até com teu Agni de pé Com isso Você tem mais Espaço Para cuidar De sátua No teu estilo De vida E aos poucos Radias e Tamas Começam a aparecer Como algo errado E aí você Começa a Fazer sua prática Espiritual Isso vai liberando Prana E você ao longo do tempo Tem prana extra Para fazer Seva Que é atividade Em prol da humanidade Do bem de todos os seres Vamos colocar dessa forma Mas do ponto de vista Da pessoa que está Adoentada Está acamada Acabou de sair De um covid Ou qualquer coisa que seja Não necessariamente Essa pessoa Vai poder Fazer Tipo Toda aquela rotina Como é que a gente Restaura a saúde De pessoas Que estão adoentadas A gente chama Padres A gente chama Benzedeiras A gente chama Rezadeiras A gente chama O que seja Para ficar do lado Da pessoa doente Para rogar Pelo doente Então quando uma pessoa Está no déficit De prana Não adianta a gente Pegar a rotina Não adianta a gente Que fala Você tem que agora Ser uma pessoa Íntegra E justa E ética E etc Que não vai funcionar Salve-se a sorte A gente precisa Ter digamos assim Cruz vermelha Grupos de apoio Para o cara Que está saindo Da dependência Do álcool Ou qualquer coisa que seja Para as pessoas Que estão adoentadas Serem de alguma forma Tiradas do estado De atura vrta Para o estado De swasta Por pessoas Que estão saudáveis E o que a gente Acontece na nossa sociedade É um monte de pessoas Doentes Querendo cuidar De outras pessoas Doentes Conta não fecha Ok Então Do ponto de vista Psicológico Ético Espiritual E etc Quem está Suficientemente Saudável Naquele instante Pode se disponibilizar Se cadastrar No banco do SEVA Que é E ajudar pessoas Que estão precisando De uma Transfusão De prana Naquele instante Se você Pela razão que for Aconteceu alguma coisa Na tua família E etc E tal Você digamos assim Recebeu um downgrade Do estado De swasta Para o estado De razoável Para de querer Ajudar o mundo Necessariamente Da mesma forma Como o teu sadhana Estava sendo o Como é que é o nome daquilo O combustível No teu foguete Ser um Franciscano No bom sentido Da coisa Requer que você Tenha uma prática Pessoal De oração Ou o que seja Que ajude você A estar com bastante Ti Prana Espírito Santo Que você quiser chamar Vivo dentro de você Para você poder Ser uma Pessoa que dá Carga Dá chupeta Em outras baterias Se a tua bateria Está descarregada Você pode conectar A chupeta Que não vai funcionar A chupeta A bateria do outro Não vai ligar Então Tem pessoas Que precisam De ajuda E só Digamos assim Deveriam Ser ajudadas Por pessoas Que pararam Para se ajudar Suficientemente bem Para alcançar O digamos assim O divino direito De estar a serviço Do outro Serviço do outro Gente Do ponto de vista Do que a gente Está conversando É um certo sentido Mérito Eu não estou dizendo Que em hipótese alguma Isso pode ser benéfico Em situação de pessoa Que está doente Às vezes funciona Mas do ponto de vista Sistêmico A ideia é Cuida do teu metabolismo Cuidando do teu metabolismo Cuida da tua prática Pessoal Espiritual A tua prática espiritual Pessoal É o combustível Para você poder Ajudar o outro Quando você está doente Pela razão que seja Entenda que Às vezes a gente precisa Receber ajuda E essa é uma parte Muito importante também Para muitas pessoas Ao você Permitir que o outro Te ajude De alguma forma Você está Ajudando o outro Para poder servir também Então tem muita gente Que tem uma dificuldade De receber ajuda Seja pela razão que for Pensa sempre dessa forma Receber ajuda também É uma forma de serviço No sentido de que Você abre a chance Para o outro Desempenhar um Seva Uma atitude Em prol da saúde Do mundo E não exatamente Uma coisa buscando Um fim Específico Naquele momento do tempo Ou seja O componente Ético Moral Que ajuda No desenvolvimento Espiritual Ele em um certo Grau Está mais na mão Das pessoas Que estão mais saudáveis Para fazerem Uma transfusão De sangue Prana Para as pessoas Que estão precisando Naquele momento Às vezes Essas balanças mudam Mas O que é o grande Problema da nossa sociedade A gente tenta Ajudar o outro Tando mal Muitas vezes A conta não fecha Antes da gente Poder ajudar o outro A gente precisa Injetar Combustível espiritual Mérito de Estar fazendo O nosso Sadhana A nossa prática Pessoal Para a gente Estar podendo Lançar esse foguete Que é um foguete Espiritual maravilhoso Mas Ele precisa de combustível Para a conta Digamos assim Como um todo Na sociedade Tender a funcionar Não é que você Ajudar o outro Quando você está mal Necessariamente Vai te fazer mal Mas tem grandes riscos De efeito colateral Sabe? Tipo quimioterapia Às vezes ajuda E você se sente bem Às vezes não dá certo E você vai para o fundo do poço É um estado de risco É melhor A gente Primeiro se apoiar Na nossa prática pessoal Aprender a desenvolver Uma, duas horas Por dia de prática pessoal Para estar Centrado Diante de que Às vezes você ajuda o outro E não dá certo Ok? Muito bem Então a palavra de hoje é Sadvrdal O contexto Da ética E do comportamento Da saúde social E não só da saúde pessoal Dentro do pensamento ayurvédico Em relação à Saúde global Humanitária Planetária E etc Namastê Alguém quer fazer Algum comentário? Por favor Olha só